oi 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 sejam todas bem vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal eu estou no leblon na nossa reine e temos novidade já já vai aproveitando aí o cupom angel que está com 20% off nas suas compras acima de 249 e já vai pra adquirir esse bonitão que acabou de entrar no site estava vindo na barca estava monitorando ele monitorando ele toma monitorando a calça cinza que ave maria nunca entra mas esse aqui entrou hoje então fresquinho novidade fresquinha aqui pra vocês eu já tinha mostrado ele semana passada eu acho no rio sul e hoje tem link gente maravilhoso eu vim com ele eu vim hoje com ele tá mais fresquinho né tá chuviscando então botei ele pra jogo e esse conjunto quem não viu eu fiquei apaixonada tanto é que eu comprei logo ele é formado de colete alongado viscolinho ele é da marfino ea calça pantalona maravilhosa também cinturinha alta com zíper na lateral bolso vestiu muito bem muito bem mesmo e o colete é no m ea calça na 40 tá bom belíssima gente super recomendo e isso coloca uma cozinha ou usa ele fechadinho que tá também muito elegante e confortável ele tem um toque bom pode desmembrar aí desconjuntar vou deixar o link dele aí pra vocês porque agora pode comprar vamos pro próximo e vamos continuar com o conjunto a gente adora não é olha esse daqui novidade da marfino é um tecido como se fosse uma viscose bem sabe leve formado de camiseta de camiseta com bolsinho aqui no tom azul marinho e vamos ver logo o preço eu peguei ela na p porque eu já achei ela grande então marfino não é geralmente é mais grandinha mesmo a modelagem 619 90p tá gostei gente ela vem até aqui a camiseta e forma o conjunto com a calça molinha também uma delícia esse aqui é um conforto só pra viajar o dia a dia pra ir no mercado bem bonitona tem bolso ea calça tem um pesponto vocês estão vendo em caramelo 179,90 calça peguei na m tá porque p pra mim não é p p eu tenho muito quadril não dá pra cp não olha ela tem um zíper aqui se quiser usar sem cinto usa sem se quiser usar sem faixa usa sem faixa e coloca um cintinho tá e faz aí a sua o seu estilo mas eu gostei muito confortável veste bem levinha parece que a gente não tá usando é nada tão leve muito bom falei pressa da calça gente falei ou não calça 179 90 m bora pro próximo agora o casaco mais bonito do inverno na minha opinião porque tem brilho gente ea rosa e tem botões dourados e parece um sabe sabe que tá que temos que tem ouro nele uma chuva de ouro olha só que coisa mais linda é um casaqueto de tweed com quatro bolsos forradinho nesse tom de rosa claro e eu peguei no 42 por causa das minhas costas e ficou bom tá teria que ser o 42 mesmo da 359 90 lembre-se comprar pelo meu link esse aqui eu não sei nem se foi pro site acho que difícil porque ele é muito novidade e a moça até me falou minha amiga aqui da loja disse que vai ter conjuntinho com ele né short saia e aparece ainda não chegou é isso gente mas olha o brilho disso a gente se movimenta e vai brilhando sabe como se fosse uma purpurina mas é a aplicação mesmo de pai ter ai eu acho que eu amei isso meu deus que lindo e dá pra fazer várias composições botar contínuo calça preta ele possibilidade né como eu sempre falo 359 com 20% off porque aí o cupom já tá pegando não é a 20% off se tiver link aí você aproveite que isso daqui ó vai voar tá bom se tiverem que eu deixo embaixo pra vocês ai mas tá mega aprovado agora vestido gente pra quem é do vestido temos um vestido aí no joelho soltinho no linho tá com manga bufante elástico aqui decote ver botãozinho até aqui depois para tá ele não é todo aberto tem um babadozinho babado e eu peguei no l tá ele é todo fechado e atrás e tem essa estampa de folhagem não é bonito pode botar um cintinho se quiser deixa eu vir pra cá porque fica escuro pode colocar um cintinho mas também fica bonito soltinho ok tem uma gola aqui ele é da marfino e tá custando 179 e 90 se tiver link eu deixei pra vocês bora pro próximo temos agora blusa de malha no paite ela tem um brilho bonito champanhe deixa eu mostrar aqui de pertinho estão vendo tem um leve brilho muito bonita estilo polo não é com manga comprida eu amei a cor dela e ela é confortável e dá muita coisa aí que a cor dela é bem neutra não é gostei novidade aí da cortele 119 e 90 peguei na pp calça calça novidade também de veludo e com elástico bem bom aqui na cintura o botão é de pressão tem zíper tem bolso é uma cenoura muito bonita tem uma cor linda acinzentada bege e também tem um colete que faz conjunto que eu vou mostrar daqui a pouco 119 e 119 e 119 e 119 emi tá é isso colete também é muito bonita calça de inverno sabe calça de inverno bora bora para o próximo então gente agora com o colete para formar o conjunto perfeito e eu já amei esse colete ele veste mega bem suede tal falei camurça mas eu vi aqui a composição no tecido suede e ele fica assim ele é leve e é gostoso e é macio gostei dos botões pretos em destaque os bolsos e ele está custando 259 e 90 esse é o m eu amo colete eu cheguei com colete hoje né fiquei com vontade de levar agora só na alguma dúvida será que eu levo p porque eu achei que ficou bem grandinho aqui larguinho não sei acho que eu vou vestir o pé para tirar dúvida o m não ficou ruim não aí deixa desculpa é porque essa luz fica fica fraca se eu me afastar eu gostei que ele cobriu o quadril nossa o conjunto todo é bonito o conjunto inteiro nossa eu amei é isso vou pensar depois eu falo pra vocês tá se eu levei o p ou o m aí vocês vêem quem for das minhas medidas e gostou do m saiba que ele fica assim mas também é bom se você quiser usar um tricô por baixo não é já tem aquela sobra aí necessária eu vou pensar e falo depois e não esqueçam de deixar meu like se inscrever no canal me seguir no instagram deem sempre uma olhada no primeiro comentário afixado depois dos links que eu deixo os promos da reine rolando gente cada promo melhor do que a outra então são descontos sabe bem generosos e a lista sempre legal então dê uma olhada em baixo tá conjunto novidade marfino formado de na verdade é um trijunto tem o colete a calça e o blaze que eu vou trazer a seguir olha só o colete no viscolinho esse é o p ele tá com numeração grande me deu um trabalho que eu peguei tudo no m tive que voltar lá fora pegar tudo no p então p tá gente tá com numeração grande calça na p também vestiu bem tem elástico aí atrás nesse tom de verde bandeira e não peraí uma coisa é viscolinho isso aí calça 159,90 colete 159,90 o colete é forrado pode usar aberto pode usar fechado bora botar o blaze aqui pra gente completar agora com o blaze no tamanho 40 normalmente eu sou 42 mas como eu falei pra vocês a numeração toda tá bem grande ele é bem alongado olha só bem alongado mesmo mas eu gostei a luz a luz desse provador é péssima porque a gente não pode ser mas quando eu me afasta pra mostrar o look inteiro fica tudo escuro é complicado deixa eu ver aqui gente peraí aqui aqui melhor que aqui as vezes fica muita gente eu não posso mostrar o que vocês acham eu gostei hein só tem dessa cor no verde tá você vê que é bem alongado blaze tem bolsa aqui ó isso aí ele tá custando 279,90 se eu pegar o 38 vai pegar nas costas então tem que ser o 40 mesmo ele é forrado e é isso pra quem gosta aí de um conjunto quem gosta de cor verde quem gosta marfino e de viscolinho cai dentro porque vale a pena eu vou deixar os links se tiver aí pra vocês bora pro próximo agora eu quero mostrar pra vocês um tricô leve com listras que eu sei que vocês amam e alongado ele é pra ser usado assim olha quase um vestidinho e esse é o pé tá se vocês quiserem até mais fogadinho pode ir no m mas como ele estica e eu gostei eu levaria pra mim o pé mesmo ficou certinho aqui ó na linha do ombro aqui também ele tem os botõezinhos bem delicado que botão bonito e ele é azul marinho o que né tá bem na moda ele é mais compridinho também atrás tô aqui na frente todo bonitão aí gostei novidade da cortele tá custando 139,90 e se tiver link eu deixo aí pra vocês tá bom eu compus com uma calça jeans aqui reta da blue steel mas eu vou colocar o cropped que eu vim de casa pra vocês verem direitinho porque se eu levantar não vai ter graça vou colocar um cropped eu vou prontinho coloquei até o coletinho por dentro pra ficar de blusa que o meu cropped tá tão surradinho tadinho olha só agora dá pra ver melhor a calça design dela como ela se comporta aqui no quadril a lavagem que é um tom de de azul acinzentado não estica tá não tem elastano tá custando 159,90 eu peguei na 40 ela é cintura alta muito bonita reta tá aqui pra quem não abre mão de calça jeans muito bonita essa super recomendo ok link aí embaixo pra vocês bora para o último look nosso último look vestido em PU da cortele olha só gente todo ano vem vestido desse ele é todo aberto botãozinho de impressão fácil de fechar com a gola a manga e copo ele é bem maleável é um PU gostoso de se usar e tem bolso mid peguei no M ficou ótimo vai com a faixa se não quiser usar com faixa coloca o cinto da sua preferência um cintinho douradinho aqui não é? ia ficar ótimo também mas a faixa bonita atrás vestiu mega bem ele é confortável por dentro tem um forrinho como se fosse um veludinho sabe? e ele é super elegante ficou escuro de novo super elegante agora eu não posso ir pra lá porque tem ó gente é isso gente muito bonito aqui com uma bota com uma escarpão preto pode abrir mais se quiser ou até mesmo fazer ele de chemise usar todo aberto né? e uma base aí muito bonito deixa eu ver o preço mas a gente parte R$ 279,90 se tiver link eu vou deixar aí pra vocês usem o cupom pra ficar tudo melhor 20% off já ajuda e é por tempo limitado e até o dia 17 de 9 horas da manhã então corre porque o cupom Angel vai até dia 17 ok? beijo no coração até a próxima